Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Durocar estamos aqui para trazer a terceira roda de histórias onde falamos das raças não sementes, agora vamos falar sobre o Zakir, a raça insectoide, aqui no Koja no O. No dia 3 de outubro de 2015, às 21h, na twitch.tv.cojagamer, eu juntamente com o meu querido amigo Shiften Durocar, da White Wolf Clan, fizemos a terceira roda de histórias, onde falamos das raças não sementes, dando continuidade às rodas de histórias que fazemos aqui no canal. Para que a live gravada não ficasse muito grande, eu dividi as raças não sementes em 4 partes, Esse segundo vídeo fala sobre o Zakir, venha comigo e o Durocar saber mais sobre a história do World of Warcraft. Nós vamos entrar agora na segunda parte, o pessoal que está chegando agora queria lembrar que existe o lore canônico e o não canônico, Pô Koja, mas você já falou isso na primeira parte? É cara, mas a gente depois divide os vídeos para a galera assistir, e todo início de vídeo a gente tem que deixar isso claro, então eu só aproveito a live. Existe o lore canônico e o não canônico, lore oficial e não oficial, muito do que existe no lore não oficial é usado para explicar uma série de coisas para você entender o jogo, ok? Então assim, procura lá no koja.com.br, nós temos uma postagem falando sobre o lore canônico e não canônico para você compreender. Akyr galera, Akyr, Akyr, ele é o nome do império insectoide dentro do Warcraft, tá? Esses insectoides, o nome da raça dele é Silid, né? Silid, é nome feio de falar, né? Silid, né? São os Silids. Os Silids são os insetos que habitavam Azeroth, né? Eles estavam presentes nas guerras dos elementais, eles estavam presentes quando os deuses antigos dominavam, estavam presentes enquanto os trolls estavam aí explorando e solidificando seus impérios, e esses insectoides, esses Silids, eles também tiveram contato ali na nascente da eternidade, né? A mosquinha ali, o inseto, ele foi lá e bebeu um pouco da água da nascente da eternidade. Quando eles fizeram isso, eles começaram a evoluir, né? Eles começaram a crescer, eles começaram a ter sistemas de defesa, eles começaram a criar certos pensamentos expansionistas, né? E eles formaram aí um império que a gente chama de Akyr, tá? Esse império de Akyr, ele é extremamente hostil para as criaturas de Azeroth, né? Então, no momento que os deuses antigos já estavam presos e os trolls eram a raça que estava se expandindo em Azeroth, os Akyr também tinham a mesma intenção de se expandir. A diferença aqui é que, quando eles evoluíram, eles criaram um pensamento que só os insectoides deveriam habitar Azeroth. Então, eles deveriam criar diversas colônias por Azeroth, né? Para combater as raças de carne que aqui estavam. E nesse instante, a única raça, né? Que a gente tem conhecimento que estava aqui, eram os trolls, né? E esses insectoides, criando as suas colônias e querendo expandir o seu império, e os trolls fazendo a mesma coisa, teve um momento ali que eles começaram a se hostilizar, né? A guerrear entre si. Só deixa eu fazer uma colocação e você me corriu se eu estiver errado ou não. Isso é antes da maldição da carne. Isso é antes da maldição da carne. Então, isso é antes da chegada dos titãs em Azeroth, isso é antes da criação de Uduar, isso é antes dos Valtz e de todas as criações titânicas? Não, os titãs eles já estavam, os titãs eles já criaram a nascente da eternidade. Vamos colocar a cronologia para o pessoal entender. Isso, os titãs eles chegaram, nesse momento que eu estou falando, é o momento que os titãs chegaram, os titãs criaram a nascente da eternidade, e aí os titãs falaram assim, vamos sentar e vamos ver o que a gente vai fazer aqui em Azeroth. Nesse momento que eles iam sentar e estavam decidindo o que criar, né? Eles estavam lá na reunião, por fora dessa reunião, os Akira eles estavam evoluindo, os trolls também estavam crescendo, só que ali assim, não muito no meio onde estavam os titãs. Ou seja, estava tudo acontecendo na mesma hora, só que em lugares diferentes. Enquanto os titãs estavam mais ao norte, no que a gente conhece hoje como Nortundria, essas raças, vai, os Dark Trolls e os Silites estavam mais ao centro, se banhando e bebendo da nascente da eternidade, acontecendo mutações, e os titãs nem imaginavam que isso poderia acontecer. Isso, exatamente. Tanto que quando os titãs eles aprisionaram, tá, os deuses antigos, e eles falaram assim, vamos começar a trabalhar em Azeroth, eles também tiveram contato com essas raças aqui, né, que estavam se expandindo. Porém, no pensamento deles, não eram raças tocadas pelos deuses antigos, né, eles não tinham ainda essa noção. Então eles criaram lá aqueles humanoides, né, que são os primeiros Vrykallens, que são unidades pra combater essas raças, igual a gente falou na live anterior. Boa. Mas aqui é bem, é um pouquinho antes disso, mas ali já tinha ali o Anascente da Eternidade, tá. Legal. O Império Akir, ele começou a se expandir de uma forma muito grande, tá, muito grande mesmo, e começou a entrar em choque com os Impérios Trolls, tá. Os Trolls de início não entendiam muito bem como combater aqui os Akir, e eles foram cedendo territórios pra eles, tá. Só que os Akir, eles têm uma mentalidade totalmente expansionista. Não é porque você me cedeu esse lugar que eu tô feliz. Não, eu quero dominar tudo, eu quero matar você, eu quero que a sua raça não exista mais. A única raça que pode existir aqui são os Insectoids, tá. Esse pensamento do Insectoid, ele chamou a atenção de um deus antigo, né, que muitos conhecem, principalmente quem jogou no Vanilla freneticamente. Esse deus antigo é o Setun, né. O Setun, ele começou a observar mesmo, tá, vale lembrar que nesse momento, o Setun, pros Titãs, estava preso. Mas a influência dele, ainda, né, ele tinha influência ainda sobre as criaturas na superfície. O Setun, ele observou os Akir, né, E ele começou a analisar e falou que poderia fazer alguma coisa com eles. Poderia ser uma unidade pros deuses antigos, alguma coisa assim pra representar os deuses antigos na superfície. O Setun, ele começa a capturar, né, ele começa a capturar esses Akir, né, Pra você ter uma ideia da dimensão do Setun, tudo que você vê de insectoide por parte de sílicos, um goro e tudo mais, que são aquelas coisas saindo da terra e tudo mais, aquilo tudo é o corpo do Setun. Só pra você entender mais ou menos o tamanho dele, tá. Então, só pra esclarecer, quando a gente tá lá em um goro, que a gente entra naqueles buracos, nós estamos entrando no corpo do Setun ou não? Isso, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Por que isso? O Império Akir, que depois que o Setun faz a assimilação dele, que a gente vai falar daqui a pouco como que ele fez isso, eles começam a crescer dentro dele, e eles começam a se expandir. O Setun domina essas colônias, né, dos Akirs, né, e faz dessas colônias parte, extensões do seu corpo. Então, por isso, ele tem uma dimensão gigantesca, tá. Então, a gente tem os Silides, aí que vocês estão vendo aí na esquerda, e aí, na esquerda, e na direita, a gente tem o Akir. Esse Akir, ele significa que, no momento que o Império Akir é consolidado, entre os insectóides. Nesse momento aqui do Akir, o Setun vai lá e pega os Akir. Ele pega esses Silides, né. Akir é nome do Império, algumas vezes usado pro nome da raça, mas o nome da raça mesmo é Silides, né. Pegando o Akir, o Setun engole o Akir, né. Tem uma imagem que a gente já pode até colocar, que é o Setun engolindo, ela dentro do Setun, né. Essa imagem é dentro do World of Warcraft. Se você quiser, né, entender como que funciona, é só você ir até o Setun, lá em Ankhiraj, não mata ele com o Hitkill, que vai ter uma hora que ele vai te engolir, tá. Quando ele, dentro do Setun, como que funciona isso? Ele é um deus antigo assimilador. Isso aí tem muita, tem muita referência do Lovecraft, que no final da live a gente vai explicar, né. Ele é um deus antigo assimilador. O que que é isso, deus antigo assimilador? Ele pega os Silides e ele começa a montar uma raça nova. Ele tira o que ele acha que não presta, pega outra coisa de outra raça e ele vai montando aí raças, né, que ele se julga superiores. E aí a gente tem o nascimento dos primeiros Kirages, né. Então, por isso, todos os Kirages, eles são assim, dessa forma meio bizarra, né. Porque é uma mistura de insectoides. O Setun, ele mistura, ele mistura os insectoides Silides com as próprias criações dos Titãs, né. Então, eles pegam traços dos Vrykalens, traços de gigantes, ele pega traço de tudo e vai montando ali na forma de carne, né. Porque o deus antigo trabalha assim, com formas de carne. E formas extremamente bizarras. O que que o Setun, ele percebeu? Ele assimilava os Akirs, né, os Silides, transformava nos Kirages e mandavam eles pra outras regiões. Mandava assim, ó, ó, o Kirage, vão se expandir. Esses Kirages não sobreviviam em outras regiões. Os que foram para o norte morreram, de acordo com a temperatura da região, não sobreviveram, eles morriam facilmente e os que foram para o sul também morreram. Não conseguiam se adaptar às situações climáticas e eles morriam. E o Setun percebeu que os Silides, antes dele assimilar, que eram os insetos, eles sim conseguiam ir pra todo lugar. Que são esses insetos que vocês estão vendo aí da esquerda. Eles conseguiam ir pra qualquer lugar de Azeroth. Então, o que que o Setun, ele começou a fazer? Ele foi nesse Silides e ele injetou nele uma praga. Essa praga, infelizmente, a gente não tem o nome ainda. Provavelmente, no Warcraft Chronicles, a Blizzard deve abordar isso. E essa praga, ela fazia com que os Silides conseguissem se adaptar a qualquer situação climática, mas se transformando. Então, por exemplo, o Silides, ele ia lá para o norte, ele já aguentava ficar no norte, mas, de acordo com a situação climática do norte, ele iria se transformar em alguma coisa. E pro sul, também a mesma coisa. Esses Silides, que já estavam com essa praga, que foram para o norte, eles se transformaram hoje no que a gente chama, que a gente conhece de Nerubianos, que são os insectoides que tem lá quando você joga a parte do Lich King. Os que foram para o sul, a gente conhece como os Klaxi, só que, uma das coisas que estavam acontecendo, ok, eles conseguiram evoluir, eles conseguiram sobreviver e evoluir, eles mudaram, conseguiram se adaptar, e eles conseguiram fazer as suas colônias, mas eles estavam perdidos e o braço do Setum não conseguia alcançar essas criações, não conseguia alcançar os Nerubianos, e não conseguiam alcançar também os Klaxis do sul, que seriam os futuros Klaxis. É aí que a gente tem a interferência de outros deuses antigos. Os Silides que foram para o norte e se transformaram nos Nerubianos, eles foram apadrinhados pelo Yogg-Saron. Os que foram para o sul e sobreviveram, foram apadrinhados pelo Yassar, pelo deus antigo Yassar. Isso até explica porque as formas deles são diferentes, que nem, você percebe que os Klaxis mais ao sul, eles têm uma forma mais humanoide, já os Kirages Nerubianos, eles parecem mais insetoides, assim, por se dizer. Isso, exatamente, porque a praga, a praga que inicialmente vem do Cetum, que é a praga da evolução que ele colocou no primeiro Silide, essa praga, ela contém genéticas de diversas coisas que o Cetum já teve contato. Quais coisas são essas? Criações dos Titãs, os humanoides dos Titãs e tudo mais. Aplicado isso, as condições geográficas da região, elas vão se adaptar. Então, por exemplo, ao sul, pega a necessidade de ser mais humanoide e a necessidade de voar. Então, eles evoluíram dessa forma e se tornaram os Klaxis. Ao norte, eles precisavam se intocar, né, pra se esconder do frio, e aí eles viraram os Nerubianos, mais intocados no continente, né? Só que eles precisavam de um deus antigo ali pra tomar conta. O Cetum não conseguia fazer isso pros Nerubianos e pros Klaxis. É aí que entra os irmãos aí do Cetum, né? A gente tem aí o Yassarj e a gente tem o Yogg no norte. O Yogg moldou os Nerubianos para suas finalidades e o Yassarj moldou os Klaxis pra sua finalidade, tá? Vale lembrar uma coisa muito importante aqui. Os deuses antigos, eles são criaturas totalmente bizarras, medonhas, panfarrões, eu gosto de dizer essa palavra, panfarrões, e eles não têm uma ordem. quando o império dos Akir, desses insectoides, é bem concilidado com os Kiraj, os Nerubianos e os Klaxis, eles começaram, eles se isolaram um do outro, não tiveram mais contato tipo Nerubiano com o Klaxis e com o Kiraj, nenhum teve mais contato, e quando cada um tava já com seu Old God apadrinhado, eles começaram a criar as suas sociedades e começaram a se expandir da forma que eles achassem melhor. Os Trolls percebendo que isso era algo totalmente muito grande contra eles, os Trolls, eles se recuam nessa guerra aí. Tem uma guerra que acontece entre Trolls e Silids, entre Akir, e essa guerra a gente vai contar quando a gente começar a falar da rodada de lore focada em guerra. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão a guerra vai estourar. Passa-se muito tempo na história. Os Kirages, o Setum, ele tem a sua, ele tem o seu aparecimento lá no que a gente chama nas terras dos Kirages ali em Silidos, que são os portões de Akirage e tudo mais, e ali depois de muito tempo quando já tem a sociedade dos elfos noturnos e tudo mais, acontece a guerra que chama War of the Shifting Saints, que é uma outra guerra que a gente também não vai falar. A gente vai focar no Lord Guerra e aí nessa guerra é contra elfos noturnos e os Kirages, né? Nessa guerra entre elfos noturnos e Kirages, o Setum consegue pegar elfos noturnos, tá? Ele sequestra muito dos elfos noturnos. Um elfo noturno muito claramente famoso que ele pega é o filho do Fendral Staghelm, né? Que era um arque druida. O Staghelm também depois de corrompido virou o boss lá de Firelands. O filho dele é morto nessa guerra e o Setum pega os restos do corpo do filho do Fendral e assimila pro Kirage. E é aí que a gente tem a forma mais hominídea dos Kirages, que são os imperadores, são os imperadores gêmeos. Esses imperadores gêmeos é um boss que tem ali em Kirage, ou já deve lembrar desse boss. A hora que você começou a falar isso eu ia falar que nem os imperadores gêmeos, eu ia mencionar. Então já que você tocou nisso, quando a gente entra no Kirage, no Império, que a gente desce, na verdade a gente tá descendo no corpo do Setum e aí a hora que a gente sobe, é por isso que aparece o olho dele e ele vem falar, na verdade. É só realmente uma parte dele, você tá dentro do corpo, a Hyde é o corpo dele. Isso. A gente não tem, hoje no Warcraft, tudo que a gente encontra de deus antigo, a gente não consegue ter uma dimensão do tamanho. A única coisa que a gente consegue é que eles têm proporções titânicas. Os próprios titãs quando chegaram pra aprisionar esses deuses antigos, eles sabiam que eles teriam que aprisionar e eles não poderiam matar porque eles não sabiam os efeitos que isso poderia causar em Azeroth. Porque era uma coisa tão enraizada e tão gigante que os titãs achavam que já era parte do planeta. Então ela não poderia ser destruída. Ela pode sim ser aprisionada. É o que eles pensavam também. O Cetum, o corpo dele, quando ele assimilou o Zakir, o Zakir já tinha o seu império, que era intocado também. Só que quando ele assimilou, ele pegou toda essa parte do império dos insectóides e assimilou pro próprio corpo dele. Por isso você tem esses tentáculos do Cetum em todos os lugares. Os olhos deles, tudo com o seu lugar separado no mapa do Warcraft como um todo. Mas no caso do Cetum ali, mais pro lado de Kalindor. O Cetum, quando ele pega os restos mortais do filho do Fendral e ele assimila, ele cria esses imperadores gêmeos. Pro pessoal entender, assimilar é quando ele coloca dentro do estômago dele, que tem aquela foto que agora tá aparecendo, pra você vai demorar um pouquinho, que quando você luta com o Cetum, o Cetum te absorve e aí você precisa matar um negócio dentro dele pra você poder sair. É isso que você tá falando? Isso. Exatamente. É como se fosse o estômago. Essas pinças que vocês estão vendo aí na imagem do estômago dele, né? São pinças que pegavam restos mortais de uma raça, costurava com braço de outra raça, colocava chifre de outra raça e não sei o que lá e injetava ali essa praga que ela não tem o nome ainda do deus antigo do Cetum. Provavelmente é esse líquido verde que você vê. É um ácido, né? E aí dava vida e ela evoluía em alguma coisa que o Cetum criava. A última criação dele foi os imperadores gêmeos e foi a forma que ele considerava a mais perfeita porque ela veio de um próprio elfo noturno importante, né? E aí ele dividiu em dois e fez esses imperadores. Quando ele criou os imperadores e tinha até um pensamento parecido com os elfos noturnos, né? Ele colocou esses imperadores como representante dele oficial, né? Aí na... na raid de Anquiraj. Tanto que quando você tá lá na sala e tem os imperadores aparece o olho do Cetum olhando pra eles, né? O Cetum dava as instruções que ele queria pra esses imperadores. Como que vocês vão comandar esse império pra mim? Então eles recebiam as ordens dali e faziam com que essas ordens fossem espalhadas pro todo o império Kirad. Todo o império que estava ali nos braços do Cetum. Cada deus antigo ele tem uma particularidade, tá? O Cetum ele é esse deus antigo assimilador. O Yogg-Saron ele é um deus antigo dominador. Ele domina mentes, ele prega peças, ele corrompe, ele faz tudo isso de uma forma que você acha que você está no controle, mas você não está. O Yassarj a gente não tem ainda como falar, né? Por mais que a gente tenha ali os Klaxis, né? Quando a gente pega exaltado os Klaxis que abre uma porta ali pra você descer no que a gente conhece ali como parte do Yassarj, né? Talvez ali deveria colocar aquele coração dele, alguma coisa pra dar vida, mas ali quando você entra com os Klaxis também é uma parte do Yassarj. A gente não consegue falar do que tipo de deus antigo ele é. É a mesma coisa com o Enzo. O Enzo a gente não consegue falar. A única coisa que a gente sabe do Enzo é que ele é o deus antigo que está mais presente em todos os continentes que a gente tem no Warcraft. São aquelas bocas e tudo mais. Chegamos ao final dessa segunda parte da terceira roda de histórias. Nós falamos das raças não-sementes, em especial sobre os Akir. Muito obrigado a você que ficou até agora escutando esse vídeo e também para você que anda acompanhando as lives ao vivo. Conheça o nosso trabalho em cojanow.com.br e não deixe também de conhecer e seguir o Durocar na White Wolf Clã. Ele sempre faz lives de lore de World of Warcraft. Na descrição desse vídeo você encontrará os links para acessar o canal dele assim como as referências usadas para fazer essa live de lore. Deixe um recado aí embaixo com certeza nós iremos te responder tirar suas dúvidas e aceitar as suas sugestões e aproveita para me falar se você está gostando ou não dessas rodas de história. Nos ajude enviando esse vídeo a alguém que curte lore como você e dando seu like e deixando seu comentário. Obrigado novamente e o próximo vídeo é sobre os centauros. e o próximo vídeo é o próximo vídeo Obrigado.